Galera, estamos aqui em mais um vídeo, porque não poderia faltar o nosso querido Andrew Garfield. Mandei um WhatsApp lá pra ele e falei, ô Andrew, vai lá numa entrevista e mente de novo pra gente. Ele foi lá e fez isso porque ele é meu brother, é isso. As fotos que tão vazando, sou eu que tô vazando lá do Andrew Garfield, porque eu fui lá, ele mandou um jatinho, fui lá e tirei foto nos sets. Zoeiras à parte, vamos desvendar e mostrar aqui o quão o Andrew Garfield é um bom ator. E é por isso que ele ganha um Oscar, porque na real, é um péssimo, porque ele mente muito, cara, ele mente muito mal, é isso. Pra quem não tá sabendo, o Andrew Garfield foi lá numa entrevista no Jimmy Follow, Jimmy Kimmel, Jimmy, Jimmy quem? Estamos aqui abertos no Jimmy Follow. Tem dois Jimmy's, eu sempre me confundo, até os caras se confundem às vezes, a mãe deles se confundem. Enfim, o Andrew Garfield foi lá porque ele tá divulgando ali e tal, o seu novo filme que ele tá fazendo. E, obviamente, o Jimmy Follow não poderia deixar de perguntar sobre as fotos vazadas de Homem-Aranha 3. Eu tô aqui aberto e vamos ver essa pergunta, vamos, vou mostrar e vamos ver tudo junto aqui. Ó, bora lá. Ele fala da revista aqui, né? Gatíssimo, por sinal, né? Exato, detalhe que nessa revista o Andrew Garfield também falou sobre o filme e se ele está ou não envolvido e acabou mentindo novamente. Tem outro vídeo aqui no canal, você pode acabar lá vendo, beleza? Se inscreve no canal, saiba que tá tendo vídeo todo o dia aqui, ainda mais de Homem-Aranha, porque, nossa, isso aqui é a desvendar, virei o Sherlock Holmes de Homem-Aranha 3. Eu quero, uh, there's a photo going around, uh, on the internet, of you and Tobey Maguire. Aham, beleza. Ele pergunta pro Tobey, pro Andrew Garfield, se ele já viu as fotos que estão na internet dele com o Tobey Maguire nos sets de gravação de Homem-Aranha 3. Aqui, que a coisa começa a ficar divertida. E a Nox está querendo atrapalhar a gravação. Olha a treta aqui, olha essa treta. Olha a expressão do Andrew Garfield que ele acaba fazendo. Ele tá se divertindo com tudo que tá acontecendo, né? Ele não é possível um cara se divertir tanto assim com o assunto. E eu falei, uau, isso... Ó, primeiro ele fala, não tenho certeza sobre isso. Ele não fala que é falso, ele não fala nada de nada por enquanto. Com certeza, né? É, ele só, ele só manda uma assim, entendeu? Ele joga um verde, como a galera fala. Ó, ó, nós estamos com bastante certeza que nós sabemos o que tá acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Ele tá falando sobre aquelas fotos que já saíram, que a gente mostrou aqui, do Tobey e do Andrew, lá naquela qualidade horrorosa. E depois, Daniele, tem uma foto que saiu recentemente, que é só o Andrew Garfield, bonitão lá, que é um frame, né? O vídeo verdadeiro daquele frame que tiraram antes, com maior qualidade. E agora a gente consegue ver aquele pequeno vídeo de 5 segundos, onde tá lá o Andrew Garfield falando uma frase em uma qualidade absurda. Em 4K, basicamente. Não tem como isso aquilo ser falso. A luz batendo no traje, a luz batendo no corrimão, o rosto dele se mexendo, a sombra se mexendo aqui no ombro, a respiração, a bajiga se flexionando, como ele fala. E aí as pessoas falam, nossa, mas ele tá muito estático. Meu amigo, todo mundo consegue ficar parado por pelo menos 4 segundos, né? Olha só esse detalhe. O Andrew Garfield, quando escuta, que a galera já sabe sobre, ele dá risada, se esquiva pro lado, olhando, ele não quer visualizar as pessoas, ele quer se esconder. Ele tá envergonhado, ele tá querendo se esconder pra não dar a resposta verdadeira. Olha a reação do Andrew Garfield, quando o cara diz que ele sabe, que todo mundo já sabe, que ele está em Homem-Aranha 3, sem voto para casa. Ele ri sem parar. Ele ri sem parar e um detalhe, que agora estou vendo a série Light to Me, que é Mita para mim! Tudo por causa do Andrew Garfield. Você tá entendendo o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo o curso do Metaforano, eu tô lendo o livro do Metaforano, eu tô lendo o Metaforano quando ele dorme. É basicamente o seguinte, ele bota a mão no rosto, por quê? Porque ele quer se esconder, ele não quer dar a resposta. Quem faz isso, ele quer se distanciar fisicamente das pessoas, porque ele está envergonhado, porque ele está se preparando pra mentir. Aí ele manda aquela atuação maravilhosa. O quê? Meu Deus do céu! Eu não fazia ideia, ele diz. Provavelmente na zoeira. Você já viu a foto? O quê? Do que você está falando? Primeiro que, ele não disse que não viu a foto. E segundo, ele tá tendo um distanciamento verbal, querendo falar o que você está falando. O quê que tá acontecendo? É um distanciamento verbal. Vai lá ver o meu livro que tá falando, vai dizer que eu não tô aprendendo certinho. Aí o apresentador dá uma brincadeira, né? Que como é que você pode ver a foto, se você tá na foto. Zoeira, eles até zoam com isso aqui, né? Você vai conseguir ver, né? Ah, não é impossível. Não, não é impossível. Ó, ó, um detalhe. Se você me mostrar a foto, eu posso dizer se é real ou se é falso, ou se é verdadeiro mesmo. Se você me mostrar a foto, significa que o Andrew Garfield não sabe que foto é essa que estão falando. Entendeu? Eu achei interessante, porque, assim, ele pede pra ver a foto. Ou seja, se não houvesse possibilidade dessa foto ser real, ele já mandava uma, falando impossível. É aquilo que o Metaforando já falou no vídeo dele. Se ele não estivesse no filme, a primeira coisa que ele ia falar, galera, podem parar, eu não tô no filme. Ele ia falar com todas as palavras. E ele nunca fala que ele não tá no filme. Mais pra frente, o Andrew Garfield vai acabar falando que ele viu a foto e é falsa e é um Photoshop. Mentindo de novo. E mostrando que, por mais que a foto seja falsa, vamos supor que ele viu mesmo e que ele é um analisador perfeito de Photoshop, né? Ele é o boss lógico do Photoshop. É porque ele, teoricamente, sabe que... Que ele não tá lá. Mas só que tem uma coisa, Daniela. Mesmo quando ele fala que a foto é falsa, ele não diz que ele não tá no filme. Em nenhum momento, em nenhuma entrevista com o Andrew Garfield que já deu até agora, ele, em nenhum momento, fala que ele não tá no filme. Que ele aceitaria se fosse chamado, que se chamassem ele, ele ia aceitar. Ele sempre joga em cima. Ele nunca dá a resposta verdadeira. Ele sempre conta uma história em cima. E como vocês sabem, como metaforando, uma pessoa que não dá resposta direta e conta uma história em cima da resposta, ela está mentindo. Daí o cara fala que a foto foi apagada, coisa que a gente já falou aqui no canal, que a própria Sony estava derrubando as fotos e que não tá mais na internet. O que é mentira, porque a foto tá circulando aí na internet o tempo todo. Até hoje. Até hoje. Tá aqui no canal também, até hoje. Então, né? Ah, que conveniente. Ah, que conveniente. Ó, agora vem a mentira. Olha a forma que ele está falando agora. Volta no vídeo lá um pouquinho antes e veja a forma do como ele falou que ele não tinha visto a foto e não sabia do que estava falando. Olha a diferença da forma que ele fala. Eu escutei sobre isso. Eu vi sobre isso. E é uma foto. Olha a forma que ele fala. Não, é uma foto. É um Photoshop. Olha a forma que ele diz. Olha a outra forma que ele diz. Ele estava completamente nervoso e ele estava visivelmente dizendo a verdade. Aqui parece que ele começou a ler um roteiro. Ele falou, beleza, bora atuar. Eu vi, eu sei e é falsa. A forma que ele diz as duas coisas é totalmente diferente. E vamos supor que ou ele mentiu antes ou ele mentiu agora. De alguma forma ou outra, o Andrew Garfield está mentindo sobre ele estar envolvido, sobre essa foto ter sido vazada. É, ou ele mentiu antes que ele não tinha visto ou ele mentiu agora que ele viu, né? Exatamente. Uma das duas ele está mentindo. É, vamos continuar vendo aqui, ó. Aí as pessoas falam, ah, não, não. Eu estou tentando controlar as expectativas, porque ele não está no filme e não quer que as pessoas se arrependam. Ele está querendo controlar as expectativas para a pessoa se surpreender quando vê o filme. Ele não acaba dizendo que ele não está envolvido aqui. Entendeu, Daniel? Consegue captar comigo aqui? Ou não? Sim. E também, gente, vamos combinar, né? O cara não ia falar que ele está porque ele quer que seja uma surpresa no filme. Exatamente. Vai ver os comentários desse vídeo. É todo mundo falando que o Kevin Feige está ali com uma metralhadora falando isso, muito bom, muito bom, garoto. É um Photoshop mesmo. Aham. O cara fala que eles tinham que regravar o filme para botar ele lá no filme e ele diz se eles me telefonassem nesse momento super atrasado, eu aceitaria. Mas, gente, ele não disse que ele já não foi. Antigamente, ele já disse que se ligassem para ele, ele está mantendo o mesmo discurso sempre. ele sempre acaba repetindo a mesma coisa porque ele está mentindo. Uma pessoa que mente sempre repete sempre a mesma história do que ela já pensou em contar aquela forma para as pessoas. Agora, ele fala se o Andrew Garfield já viu o trailer de Homem-Aranha 3. E perceba como, Daniel, como o Andrew Garfield muda a sua forma de falar na entrevista por completo nesse momento e que não envolve nenhuma mentira. Olha só como o Andrew Garfield fala quando ele não está envolvendo mentira, não está em um momento perigoso, em uma área nebulosa do que pode ou não falar das coisas e quando ele pode ser ele mesmo e falar as paradas tranquilamente. Olha só como ele fala. Olha a calma. Eu acho que o Tom Holland é o perfeito Homem-Aranha e Peter Parker. Na forma... Eu estou... Tá vendo, Daniel? Ele fala numa calma, numa tranquileza, num sossego absurdo, cara. É visivelmente notável. Ó, outro detalhe. Eu quero ser mais um fã novamente. Que é a posição perfeita. Eu quero ser um fã novamente. Ele quer ser. Ele não é. Ele não está sendo. porque ele ainda está sendo um ator do Homem-Aranha em algum filme. Ele quer ser só um ator pra poder ir lá ver os filmes tranquilos. Mas ele não está. Porque ele está envolvido no filme de uma forma. Até quando ele fala a verdade, o jeito, as frases, as palavras que ele escolhe pra falar, já entrega que ele está envolvido no filme como Homem-Aranha também. De alguma forma. De alguma forma. É essa que é a entrevista que o Andrew Garfield deu entregando e falando a real pra nós que, tipo, é, gente, não dá. O cara mente mal. Ele mente muito mal. Mas quando tu vai ver a entrevista, quando você lê a forma que o cara se comporta, a forma que ele fala, as risadas, a forma de se esconder, de se esquivar. E depois, quando ele está falando tranquilo de uma parada que ele está super de boa, ele muda completamente. Vai ver esse vídeo aqui no Jimmy Fallon. Fala que veio por Nerdland. E vai ler os comentários. Porque, minha gente, é todo mundo dizendo que o cara mente mal. Ninguém está acreditando, né? E como é que é falso? Como é que uma foto pode ser falsa se ela está em 4K? Se isso aqui for no Photoshop, meu Deus do céu. O cara é o rei do Photoshop. Eu não sei o que é realidade e o que é mentira, mas será que eu sou eu mesmo? Será que eu existo? A garganta está ficando doida. Manda para o Metaforando. Enche o saco do Metaforando. Fala para ele analisar essa entrevista também. Porque, pode ter certeza, Metaforando, até o próximo vídeo, hein? Tchic-tchicá!